Senhoras e senhores, salve a todos, compadre, feliz, tudo bem? A cada dia que passa, parece que a gente se assusta mais, né? Tanto com a política, como o judiciário brasileiro. Soube, agora eu estava lendo, sobre a promessa, o acordo que o deputado, o presidente da Câmara, Arthur Ira, está propondo a alguns líderes bolsonaristas da Câmara, e também do Senado Federal. Veja que absurdo. Primeiramente, ele diz que ele quer os votos para poder se manter no poder. Sentiu o gosto do poder, né? Tudo bem. Tá bom. Agora ele quer se manter nesse poder, e para isso vale tudo. Até mesmo, né? Até mesmo plantar alguma coisa para colher uma outra. É assim mesmo. O que isso quer dizer? Arthur Ira, ele está prometendo, se ter os votos da bancada do PL, que são muitos, são 99, que ele, Arthur Ira, ele promete fazer de tudo. Deixa eu ver como que é exatamente aqui o nome aqui. Aliados de Arthur Ira foram a campo com um argumento de peso para conquistar os votos dos bolsonaristas para a reeleição do atual presidente. Aqui, né? Aqui, né? Vamos lá. Deputados bolsonaristas dizem ter ouvido de cabos eleitorais de Lira a promessa de que, se o atual presidente da Câmara tiver o voto deles para um novo mandato à frente da Câmara, ele garantirá que Bolsonaro não será preso por nenhum dos crimes de que o ex-presidente é acusado. Veja, vamos por partes, vamos por partes. O Bolsonaro, ele é acusado, né? Acusado. Então, nós não estamos falando aqui de crimes. Estamos falando de acusações. Acusar é fácil. Acusa, acusa, acusa. Ah, beleza. Mas veja, o Arthur Ira, ele é um poder legislativo. Ele não é um poder nem judiciário e nem executivo. Judiciário, a gente parte do STF. Executivo, a gente parte para o presidente da república. Ele é um poder, ele faz parte de um poder legislativo. Como? E ele não tem o poder de prender ninguém e nem absorver ninguém. O legislativo, não. E nem o executivo. Isso é incumbido ao judiciário, né? Alexandre de Moraes e os outros lá que compõem o STF. Como que uma pessoa que é líder da casa dos deputados, que representa o povo, como que ele faz uma promessa dessa se não está ao seu alcance? Ele pode fazer essa promessa? Pode, pode. Agora, ele tem esse poder? Aí que gera algumas dúvidas. Os poderes, pessoal, os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, eles são harmônicos entre si. Ou seja, tem que ter harmonia. Mas um poder não entra no outro. Quando o STF invade o poder executivo ou legislativo, dá aquele alvoroço. Ah, o STF está legislando. E quando o legislativo entra no judiciário? Você não está entendendo? Então, é também aí uma interferência. O Arthur Lira agora está negando essa fala, mas ele não poderia ter falado isso, porque isso não cabe a ele. Isso não cabe a ele fazer uma promessa dessa. Isso cabe ao judiciário que tem que ver isso. Quando a gente vê uma promessa dessa, a gente vê que isso faz parte de um combinado, que prende quem quer e solta quem eles querem. Dá para entender isso? Porque, olha, se você fechar comigo, eu garanto aquilo lá. Mas como que eu vou garantir algo que não está, não depende da minha caneta, mas depende da minha influência no cargo? Veja, então, esses dias, essa semana passada, um senador da República, eu não lembro o nome, eu esqueci agora, mas ele estava com as suas redes sociais bloqueadas, o Pacheco, presidente do Senado, pediu, pediu, pediu mesmo, não peticionou, não, pediu ao Moraes para poder liberar. O Moraes liberou a rede social do senador. Veja, pessoal, isso não pode no judiciário também. O judiciário, juiz, você não conversa para ele fazer isso. Juiz, você peticiona. Olha, peticiona que eu vou analisar. Juiz, a gente não pode, dentro da democracia, né? Ah, alô, libera aí. Ah, não, esse aqui você prende, esse aqui você solta. Não, isso não pode. Isso está errado. Está errado. O Alexandre de Moraes liberou as redes sociais do iminente senador, e garanto que esse senador também vai votar no Pacheco, com certeza. Mas isso não pode, porque aí as pessoas vão perder a fé na justiça, e vai partir por jeitinho. Ah, minhas redes sociais bloqueou, ao invés de peticionar para o Moraes, eu ligo para o Pacheco. O Pacheco liga para o Moraes. Ah, eu vou ser preso, eu ligo para o Lira, faço um combinado com o Lira, as escuras, para o Lira não permitir que eu vá preso. É para você entender, gente, então não dá para a gente confiar, né, pessoal? Por que que uns vão presos, outros que tem meio milhão de anos saem? É uma coisa de louco. Então, essa fala, foi uma fala que deixa a gente com o pé atrás ainda mais, né, garantir que não vai preso. Estranho isso aí, isso é muito estranho, porque ainda não tem nada que liga o Bolsonaro àquela minuta, né, aquela minuta que foi achada lá na casa do Anderson. Estão falando que ele pode ser preso por causa daquilo. Mas até então a gente não tem nenhuma informação que liga. Então, o Lira, ele já condenou, vamos dizer, o Bolsonaro, e ao mesmo tempo ele descondenou, né, o Arthur Lira, tudo em prol do poder, de permanência no poder. Pelo que eu estou vendo, o Lira está confortável para recondução na casa. E o Pacheco, hoje, é o que mais está sofrendo a pressão da mídia. Parece que perdeu alguns votos e a coisa começou a virar, né. Ainda está faltando alguns dias e a gente está aguardando aqui se realmente a internet vai conseguir fazer essa virada. A internet quer o marinho, né. A internet quer o marinho. O Girão começou a aparecer ali, mas o Girão está longe ainda na internet, né, estou falando, na internet, para acompanhar qualquer um dos dois. Eu já fiz a pesquisa aqui, e nós estamos aqui com 80 e tantos por cento. Marinho, Pacheco, Marinho, Girão está com 11 por aí, Pacheco está com muito pouco, né, pelo menos na internet. Então, se fosse a internet, o Marinho estaria eleito com a carroçada, né. Mas o que eles preparam lá entre eles, só Deus sabe, né. Peço que você curta, que você compartilha, por favor. Muito obrigado. Obrigado.